Queridos irmãs e irmãs, Pai de Jesus e o amor de Maria, estamos no oitavo dia da novena de Pentecorte. Iniciamos clamando a centristima trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos nós fiéis vivíamos unidos. Ato de Zaporto, capítulo 2, versículo 44. Estamos ansiosos por celebrar a festa de Pentecorte, que o Senhor nos encontre unidos em um só coração, em uma só alma, em uma só voz. Oremos. Oração para todos os dias. Oração para todos os dias. Vinde Espírito Santo e enviai do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor dos bens, vinde, luz dos corações, consolador ótimo, doce hóspede das almas e suave refrigério. Nos trabalhos, sois o repouso, no calor, o frescor, nas lágrimas, a consolação. Ó luz beatíssima, inflamai o íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça nada há no homem, nada de inocente. Lavai o que é sórdido, regai o que é seco, sarai quem está ferido, dobrai o que é duro, abrazai o que é frio, e reconduzi o desviado. Concedei aos vossos servos, que em vós confiam os sete dons sagrados. Dá-lhes o mérito das virtudes, o êxito da salvação, e a alegria perene. Amém. Ó Espírito Santíssimo, fogo sagrado, que alumiais as almas e abrazais os corações. Por misericórdia vossa, Senhor, a nossa pobre alma vos deseja. Invoca-nos e vos procura para que a purifiqueis das suas manchas, para que as ilumineis nas suas trevas e lhes comuniquem os vossos dons. Sim, dignai-vos consagrar a nossa alma com a unção da vossa graça, para que ela converta em templo vosso. Purificai a nossa memória, para que ela sempre recorde os vossos benefícios. Ilustrai o nosso entendimento, para que saiba meditar a vossa lei. Inflamai a nossa vontade, para que ela, respeitosa e dócil, se submeta em tudo a vossa vontade. E visto que somos tão miseráveis, purificai todos os afetos do nosso coração, para que ele se torne digno dos vossos dons. Oração para pedir os sete dons do Espírito Santo. Ó Jesus, que antes de subirdes aos céus, prometestes aos vossos apóstolos e discípulos, enviar-lhes o Espírito Santo para os consolar e fortalecer. Dignai-vos fazer descer também sobre nós este Espírito Consolador. Vinde Espírito de Sabedoria e faze-nos conhecer a verdadeira felicidade. Dai-nos os meios para consegui-la. Vinde Espírito de Inteligência, que por vossa divina luz, nos fazeis penetrar as verdades e os mistérios de nossa santa religião. Vinde Espírito de Conselho, e ajudai-nos a discernir em todas as ocasiões o que devemos fazer para cumprir com a vossa divina vontade. Vinde Espírito de Fortaleza, prendei-nos a Deus e aos nossos deveres, de maneira que nada jamais nos possa abalar. Vinde Espírito de Ciência, que o único nos podeis dar o perfeito conhecimento de Deus e de nós mesmos. Pedindo-vos esta ciência divina e única necessária com todo o ardor de nossa alma. Vinde Espírito de Piedade, para que saibamos executar com alegria e prontidão o que Deus nos manda e para que, pelo unção de vosso divino amor, achemos verdadeiramente leve e suave o jogo do Senhor. Vinde Espírito de Temor de Deus, e fazeis-nos evitar com o maior cuidado tudo o que possa desagradar ao nosso Pai Celestial. Glória a vós, Pai Eterno, que com o vosso Filho Único e o Espírito Consolador viveis e reinais por todos os séculos e séculos. Amém. Vinde Espírito Criador, visitai as almas dos vossos. Solene promessa do Pai, inspirando nossas palavras, acendei a luz nos sentidos, insuflai o amor nos corações, a nossa carne enfraquecida, ampara na constante virtude. Afastai para longe o inimigo, trazemos prontamente a paz. Assim, guiados por vós, evitaremos todo o mal. Por vós, explicar-se-á o Pai, e conheceremos o Filho. Espírito do Pai e do Filho, dá-nos crer sempre em vós. Glória ao Pai, Senhor, ao Filho que ressuscitou, assim como ao Consolador, por todos os séculos. Amém. Invocação ao Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Apreçai-vos em socorrer-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oração final. Espírito Santo, Divino Paráclito, Pai dos pobres, Consolador dos aflitos, Santificador das almas, eis-me aqui prostrada na vossa presença. Adoro-vos com a mais profunda submissão, e repito mil vezes com os serafins que estão diante de vosso trono. Santo, 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 Creio firmemente que sois eterno da mesma substância do Pai e do Filho. Espero que pela vossa bondade santificareis e salvareis a minha alma. Amo-vos, ó Deus de amor. Amo-vos mais do que todas as coisas, com todos os meus afetos, porque sois a bondade infinita, única, digna de todo o meu amor. insensível às vossas santas inspirações, quantas vezes, ai, tive a ingratidão de vos ofender. Peço-vos mil vezes perdão, e pesa-me sumamente ter-vos desagrado. Ó Bem Supremo, ofereço-vos o meu coração, frio como é, e vos suplico, façais nele entrar um raio da vossa luz, uma centelha do vosso amor para derreter o gelo tão duro das minhas iniquidades. Vós, que encheste de imensas graças a alma de Maria, e abrazaste com zelo, santos corações dos apóstolos, dignai-vos também de abrazar no vosso amor o meu coração. Vós sois um Espírito divino, fortificai-me contra os maus espíritos. Sois fogo, acendei minha alma o fogo do vosso amor. Sois luz, esclarecei-me fazendo que eu conheça as coisas eternas. Sois uma pomba, dá-me costumes puros. Sois sopro cheio de doçura, dissipai as tempestades que as paixões levantam em mim. Sois língua, ensinai-me a maneira de vos louvas sem cessar. Sois uma nuvem, cobri-me com a sombra da vossa proteção. Enfim, sois o autor de todos os dons celestiais. Ah, vos conjuro, vivificai-me pela vossa graça, santificai-me pela vossa caridade, governai-me pela vossa sabedoria, adotai-me como filho pela vossa bondade, e salvai-me pela vossa infinita misericórdia, para que não cesse jamais de vos bendizer. Louvas e amar, primeiro na terra durante a minha vida, e depois no céu por toda a eternidade, assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.